Tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo novamente da empresa Nunetec E hoje nós estamos aqui com mais um vídeo Pra poder ajudar vocês A solucionar um problema Ou até mesmo tirar alguma dúvida Esclarecer Pra que você também tenha uma vida útil maior Nos seus equipamentos aí Então já deixe aí o seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos Esse amigo seu que possui uma autoclave Talvez da mesma marca que nós temos Vamos abordar aqui agora no canal Não se esqueça De se inscrever no nosso canal É de graça Mete o dedo aí no inscreva-se Dá essa moral pro nosso canal Já estamos ajudando bastante gente Com bastante conteúdos De conservação Até mesmo pra poder solucionar Qualquer equipamento Estamos com uma autoclave aqui Essa aqui é uma autoclave da Dabin Mas o mesmo modelo Serve pra Saevo Ou até mesmo pra Gnatus Porque é o mesmo equipamento Só o que diferencia é a marca Esse equipamento não está fazendo a descarga de água Até faz a liberação Faz o barulho da descarga de água Porém quando você vai abrir a autoclave Quando você vai abrir a autoclave Pra poder fazer a secagem Ou quando você vai abrir Quando finaliza o ciclo Você observa que tem um monte de água lá E nós vamos te dar uma aula agora Um tutorial Pra achar o problema Temos aqui um parafuso central Que isso aqui você pode abrir com 19 É o que nós iremos fazer Então é só folgar aqui Vamos folgar aqui o parafuso central Porque eu vou precisar virar Daqui a pouquinho a cuba O que acontece aqui? Por não estar fazendo a liberação Eu até fiz o teste da bobina Pode ver que eu fiz aqui um teste com o meu jacaré Para poder medir A bobina está em uma intensidade boa Quando eu ligo a bobina Eu vou ligar agora para você observar Eu liguei ela no 220 Ela aciona a bobina Só que não está entrando o ar Quando eu assopro por essa válvula aqui Não está entrando o ar para dentro da cuba Só aciona a bobina A bobina aciona E eu consigo fazer a liberação do ar Por aqui só Através da mangueira Então nós iremos observar aqui Pessoal nós estamos aqui Na nossa assistência técnica Se você ouviu um barulho involuntário Não se preocupe Porque é normal mesmo aí Não estou no estúdio gravando não Aqui o nosso estúdio É a nossa assistência técnica Ok pessoal? Eu liguei a minha bobina direto Está no fio preto e no fio vermelho Que é o 220 Agora se eu assoprar aqui a minha mangueira Se você também for fazer isso na sua bancada O que eu percebo aqui? Eu vou desligar Agora o principal Que seria essa daqui Não está liberando a água E é onde nós iremos observar agora Então nós iremos Já folgamos esse daqui Agora nós iremos folgar Essa outra conexão Com a chave 13 Com a chave 13 aqui Temos que tirar também Esse daqui Para poder virar Para poder virar a cuba E aí soltando aqui Dos dois lados Porque eu vou ter que virar a cuba Com a chave 13 Aí a gente faz o que? Vira a cuba Vamos virar aqui a cuba Para ficar fácil Para soltar essa conexão aqui Fazendo isso Nós vamos matar a charada O porquê que realmente não está saindo Se eu pegar uma mangueira E assoprar Essa conexão aqui Eu vou observar Que está entrando ar Pelo barulho você vai já ouvir Conseguiu ouvir o barulho? O ar entrando para dentro da cuba? Agora Se eu pegar Essa conexão aqui E assoprar Como tem um pouco de água Tem que sair para cá Tem que sair por aqui Bem pouco Então o problema A obstrução É nessa conexão aqui O que a gente pode fazer? Pegar um A gente pode pegar aqui Um arame E ver aonde que está O problema Vamos observar juntos Estou colocando um arame Está até difícil de passar Está passando Mas com dificuldade Eu não encontrei ainda Algo que obstrua Mas deve ser Alguma coisa que ficou Empedrado aqui Agora está ficando Mais fácil Vamos assoprar para ver Já melhorou bastante Eu vou jogar um produto Aqui Vou jogar um produto Vou jogar um ar comprimido E você vai observar Que agora vai sair O ar com mais facilidade Pessoal Já fiz A limpeza Peguei o arame Joguei o arame Mais algumas vezes Joguei um produtinho aqui Agora eu vou assoprar Você vai observar Que eu até coloquei Um pouquinho de água Que vai Jorrar a água Com muito facilidade Com mais facilidade Por aqui Eu vou assoprar Você vai observar Viu Com mais praticidade Com mais facilidade E também Sem obstrução nenhuma Matamos o problema O defeito dessa autoclave Na verdade É que não estava esquentando Uma aula Uma aula bônus Para vocês aí Uma dica Bônus A autoclave Foi ligada Sem água Até inchou A resistência Até Enchou Aqui a resistência Olha só A dobradiça Que fez Olha isso E aí nós Substituímos Só que ao fazer O teste A água Não liberou Agora nós iremos Montar E fazer os testes Aí Pessoal Essa foi a dica De hoje Tá Uma Uma videoaula Que acabou Matando dois problemas Se a sua autoclave Não está esquentando Pode ser a resistência Mas também Pode ser outros fatores Também Porém Nós encontramos O problema aqui Que seria A obstrução Dessa conexão Aqui Pessoal Deixa aí o seu like Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Tá E se inscreva No nosso canal Um forte abraço Nunca se esqueça Do papai do céu E até a próxima Tamo junto Pessoal Tchau 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 Tchau